E aí mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito do design que foi revelado para o GT2 Pro, o novo lançamento da Realme que promete ser o seu primeiro smartphone flagship premium e depois da vinheta você confere como é a carinha dele e também uma curiosidade que foi revelada graças as primeiras fotos, vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Mobografista é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobografia que é a fotografia com smartphones e aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, faz análise de produto, dá dicas de aplicativo e também traz reflexões sobre o mundo da fotografia. E o que acontece? Hoje, dia 22 de dezembro de 2021, saiu uma matéria na Vogue Itália, um portal bem chique, para não dizer o mínimo, que é justamente uma matéria intitulada Realme GT2 Series, sustentabilidade em suas mãos. Justamente trazendo ali aquele apelo que eu mencionei no vídeo anterior do evento da Realme, onde eles falaram que realmente o novo projeto, que é o GT2 Pro, ele vai ter uma pegada muito voltada para a sustentabilidade, desde os materiais usados na construção do aparelho, até também a questão da embalagem, que vai ter ali uma redução no uso de plástico e também o uso de tintas que tem uma composição mais orgânica, menos abrasiva, menos agressiva para o meio ambiente. E dentro dessa matéria, foram reveladas 5 fotos que mostram o design do GT2 Pro, o que para mim foi muito bacana, porque já eliminou aquele leak, aquele vazamento, que mostrava um design de ciclope, que eu particularmente achava aquele design bem feio, né, que é aquele design que lembra lá os Nexus antigos, né, o Nexus 5P, se não me engano, 6P. E agora, a gente tem um design que é mais próximo da identidade visual que a Realme está criando com a linha GT2 New, né, se você olhar bem, o GT2 Pro, ele parece um GT2 New, só que com alguns refinamentos ali, que deixam ele mais elegante. Para começar, temos, né, a assinatura do Naoto Fukasawa, já que esse é um design master, né, então um design inspirado no papel, que se você ver na imagem, que está aparecendo aí na tela, ela também mostra ali uma textura, né, bem interessante, então vai ser um aparelho texturizado, vai ser um aparelho que vai ter ali um feedback tátil, bem interessante para quem comprar. Tem, né, a logo da Realme, com a assinatura do Naoto, bem parecido com o que já é apresentado no GT Master Edition, então é uma coisa bem familiar para quem já usa, né, os aparelhos da marca, para quem viu esse design, eles pegaram basicamente o melhor do design do GT Master com o melhor do design do GT2 New e fizeram uma fusão ali para trazer esse aparelho à tona. Além disso, temos o aparelho à mostra, né, com alguns modelos, né, com dois modelos, na verdade, e pelas fotos, ele parece ser um aparelho que vai ter dimensões não gigantescas, né, vai ser um aparelho que aparentemente vai ter uma pegada bacana na mão, vai ter uma dimensão parecida ali com o GT2 New, né, Então a gente tem que esperar aí para ver os testes realmente, ele aparecendo aí com a galera, né, criadora de conteúdo, os sortudos que vão receber aí para realmente fazer análise e tudo mais, mas um aparelho que aparenta ter uma pegada bacana, aparenta ter um design legal, e uma coisa que chamou a atenção, que é justamente essa foto que está aparecendo aí na tela no detalhe, é que ele traz justamente uma revelação a respeito das câmeras do aparelho, né, diferente do GT2 New, GT New 2, na verdade, né, porque ainda não é o GT, mas diferente do GT New 2, ao invés de ter um módulo ali de 64 megapixels com outra câmera, né, com a resolução menor, ele aparentemente vai ter as duas câmeras equilibradas, ou seja, tanto a principal quanto a ultrawide, elas traem uns 50 megapixels, né, e o que eles chamam ali de tecnologia é dual 50 megapixels Matrix OS câmera, então a gente vai ter aí duas câmeras de 50 megapixels, a principal e a ultrawide, que a gente já sabe, né, que vai ter aí um ângulo de visão de 150 graus, e que essas duas câmeras terão 50 megapixels, o que já deixa a gente animado, porque ainda não, para a câmera principal é uma redução ali, né, de 14 megapixels, se a gente for olhar, né, comparado com o GT New 2, porém, pode ser um sensor mais atualizado, né, então vamos ver na prática como é que ele vai se sair em fotografias, em vídeos, e no dia 4 de janeiro foi anunciado aí pela Realme que ele vai ser lançado, vai ser anunciado globalmente, então ele não vai ser feito como foi o GT New 2, que teve, GT New 2, GT New 2, que foi anunciado primeiro para o mercado asiático e depois que teve a revelação global, né, com a venda no Aliexpress lá no 11 no 11, aqui a gente já vai ter a revelação global, então vai ficar todo mundo aí, né, que gosta da marca, ansioso para ver o que a Realme vai preparar, e como esse teaser aqui, né, da Vogue, ele mostra o GT 2 Series, então pode ser, não sei, que esse seja ou o GT 2 Pro, ou que seja apenas o GT 2, então se a gente tiver a revelação de dois aparelhos, né, um GT 2 e um GT 2 Pro, será que o GT 2 Pro ainda trairia o design de Ciclope? Não sei, né, vamos apenas ficar na especulação, mas como a gente tem o GT 2 Series, podemos esperar aí pelo menos o anúncio de dois aparelhos para fazer companhia aí, um GT 2 e um GT 2 Pro, será que vai acontecer? Veremos aí no dia 4 de janeiro. E você, o que achou do Design Master, né, do Paper Master Design, trazido aí para o GT 2? Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você espera dessa câmera dupla de 50 megapixels, e se você está aí ansioso, está disposto a comprar esse novo lançamento da Realme, ou se você está namorando o GT 2 Neo ou o GT Master Edition, o GT Neo 2, o GT Neo 2, eu tenho que acostumar a falar na ordem certa, se você está querendo o GT Neo 2 ou até o GT Master Edition, que ainda é um excelente aparelho. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos conversar a respeito, e é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho